Como pode um peixe vivo Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Por me verem assim chorando, por me verem assim chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Passarinho na gaiola quase que não tem valia Feito eu que estou sozinho Feito eu que estou sozinho Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora pra Brasília Amanhã de manhãzinha, logo que raiar o dia Já pedi para o cruzeiro, rezei para as três marias Como poderei viver sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia